7-7 só rau, lucro diário espancando a bete Se ela cobra menos de 1k, eu só mando ela fazer o boquete O que fiz de Spotify, eu dobrei jogando na minha steak Se sua conta é milionária, vadia vai te chupo igual sorvete Você tem talento, só não tem o gás, então seja sagaz, manda pra frente Mente boa, faz se virar mil, de mil pra milhão já é tão sedente Eles tem medo do custo, o quebrada inteligente Mais uma vez fechei um contrato e isso ainda te repreende Vivenciando isso é São Paulo, festa privada só no Oba Elas gostam de ser mimada, que é xandão e leitinho na boca Aí se dá aí fumando muito e todo lucro eu fiz na roleta Pago o cachê na primeira e sei que se fosse em guerra elas ganham gorjeta Esse negro é do Brasil, mas tá parecendo Cat 1K Fazendo dinheiro com a porra do trio e na Premier League faz 100k no mês Professor eu não ia ser nada na loja da CUT e hoje eu sou freguês Duas naves na minha garagem e sempre trocando de carro no mês Talvez aquele marginal, no fim das contas até que era talentoso E se sua filha tem a minha idade deve comentar na minha foto gostoso Pesadelo da senhora acredita, ela que é um periculoso Vou te falar as quatro coisas que toda bandida gosta Vou te falar as quatro coisas que toda bandida gosta Carro, dinheiro, vou te falar as quatro coisas que toda bandida gosta É nada Manda pra ela seu filho da... Se a gente pode falar as quatro coisas que toda bandida gosta Já que eu acho que toda bandida gosta Gostads e muitas muitas perguntas Se a gente pode falar as primeiras, de Deus e meteoritos É nada A me ajudar não me ajudar Ó Hulk Já que eu acho Como eu posso gueulor É nada Que eu não through Obrigado.